Olá, galerinha! Hoje eu tô aqui com o meu pai e a Roá. Olá, pessoal! Oi, pessoal! E hoje a gente vai jogar... Pessoal, vocês lembram que a gente jogou esse jogo aqui, que é da pessoa ficar bem rápido pra passar do parkour? A gente decidiu fazer uma parte 2 pra tentar passar daquele parkour que a gente não conseguiu, não foi, Sarah? Sim! Dessa vez a gente consegue, ou a gente não se chama Sebastião e Sebastiana. Pessoal, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e então... Radar a vinheta! Pessoal, o segredo desse jogo é o seguinte, é você tentar pegar o máximo de bolinhas... Vai! Tu já entrou no parkour, cara? Sim! Essa pessoa, a Sarah entrou no parkour e nem me chamou. Noob! Desculpa! Pois tu vai ver. A disputa é a seguinte, pessoal. Quem conseguir passar do parkour, ou pelo menos quem for mais longe no parkour, vai ganhar 500 Robux. Tá, não é que a gente passa só o bloco e a gente já ganha. É, quem for mais longe... Eu tenho certeza que eu vou mais longe, porque eu sou muito bom nesse jogo. Aham, sim. Peguei! Não vou! Olha, gente, tem gente que tá tão rápido que chega e aparece um vento, um negócio... Pai! Tu já viu? Eles compraram! Tu acha que eles compraram? Sim, porque não existe. Tu acha que quantas bolinhas a pessoa tem que pegar pra ficar super rápido, hein? 50 mil. 50 mil bolinhas? Mentira! Peguei primeiro! Ah, não peguei não. Tô tentando, tentando, mas eu não consigo. Não consegue, né? Tentar pegar o máximo que a gente puder, que na próxima fase a gente vai tentar passar... Peguei! Deu o parkour, não é, Sarah? Peguei! Sarah, eu tô mais rápido que tu. Por quê? Olha, eu tô com 6.55K. Tu tá com 5.06K. Eu estou super rápido! Peguei! Vamos lá, pessoal! Vamos aqui, ó. Aqui, Sarah. Aqui perto do papai. A gente vai apostar corrida, hein? Legal! 4, 3, 2... Oh! Opa! Oh, checkpoint! Eu morri! Ah, eu quase consegui, é quase! Quase! Eu também. Aham, sei. Ô, pessoal, me responde uma pergunta. Por que eu sou tão noob, pessoal? Eu não sei. Pessoal, Sarah vai roubar no jogo. Ladrão! Como é que compra o pirulito? Não! Não tem como o pirulito comprar. Isso, olha, eu aperto e aumento, olha. Olha, pessoal! Pessoal, descobrimos um segredo. É só a Sarah ficar apertando, eu acho que é LB no controle do Xbox, que ela consegue aumentar a velocidade. Legal! Pessoal, descobrimos o segredo desse jogo. O pai está ficando rápida. Eu estou com quase 10 mil de velocidade. E eu? Sarah está com quase 6 mil. A gente vai conseguir passar, Sarah. Eu estou sentindo agora, tá? Tá bom. Vamos para o parkour. Vai! Uou, consegui, consegui, consegui. Ah, eu morri. NU! Então, vamos lá, vamos tentar pegar o máximo de... Olha para a conta que eu tenho! Sarah, tu está crescendo demais. Aí é bom demais, né, Júnior? Tu fica apertando o negócio e está ganhando um bocado de negócio. Como é que eu aperto o negócio para ganhar um monte de negócio, pessoal? Eu não entendi o que ele falou. Mas não pode pegar o azul, porque senão o azul deixa mais fraco, né? Não, menina, aqui não parece que fica mais fraco, não. Aí, lá, você ganha 6 speeds quando pega o azul, tá? Quando pega o amarelo, você ganha... Deixa eu ver o vermelho. Você ganha 12 speeds e quando pega o amarelo, você ganha 9 speeds. Entendeu aí ou não? Agora eu entendi! Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos para a próxima fase, vamos contar até 3, para Sarah ir para a próxima fase. Vamos ver com quantos K a Sarah vai na próxima fase, né? 1, 2, 3 e já! Pois é, pessoal. Eu estou com 11K, a Sarah está com 10K. E agora dá para ganhar. Agora vai com calma, Sarah. Uma vez na vida, passa pelo menos na primeira. Olha como é fácil. É, não é fácil passar pelo menos. Nossa! Não, eu com 10 eu passo. Vamos fazer o seguinte, vocês deram uma ideia muito legal de brincar de pega-pega. Vamos lá, todo mundo se juntar e vamos brincar de pega-pega. Vem, Eloá. Quem vai ser o pega? Eu! Então vai, 1, 2, 3, já! Não vai pegar nada. Não, quem é o pega é Eloá. É Sarah, viu, Eloá? Quem é o pega é Sarah. Tu está atrás de mim, né? Não é papelinha, Eloá. Vem cá, Eloá, vem cá, Eloá. Como é que você pega? Ela pegou, ela pegou. Vou pegar a Eloá agora. Peguei, Eloá, peguei, Eloá. Peguei. Eu sou eu! Vou me esconder aqui, pessoal. Peguei de mim. Cadê a Eloá? Ela está atrás da irmã, pessoal. Ela foca só na irmã. E bom que ela foca na irmã e eu vou pegando as bolinhas, né? Peguei! Pegou ele. Vou pegar a Sarah. Cadê Sarah? Você não vai me pegar. Cadê Sarah, gente? Eu posso do nada. Eu posso, você não vai me pegar. Eu posso até aqui. Pega, que pega, que pega, que pega. Olha o fato do que eu estou. Pega, que 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 pega, vai começar a rodada. A última, pessoal, para a gente terminar o jogo. Aperto o A. Vamos lá. Olha quanta corredor. Pessoal, vamos tentar essa vez. Ai, meu Deus, já está gelado. Se a gente não conseguir, a gente faz uma parte 3 para tentar passar desse bendito parkour, não é, Sarah? Sim. Agora se concentra, Sarah. Fica bem no canto e dá aquele pulo. Vai. 1, 2, 3 e... Pua, ai. Ô, calma, vai com calma. Vem aqui mais para o canto. 1, 2, 3 e... Uou. 1, 2, 3 e... Fui, agora aqui que é ruim, pessoal. Morri. Eu já morri. Nu. Só que eu ganhei, eu consegui 2. Eu consegui 2. Pessoal, eu vou pedir o like, pessoal. Vem. E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? A gente brincou de pega, pega, de parkour, de velocidade, tanta coisa, não foi, pessoal? Ai, meu dia, já estou doendo. Se vocês gostaram... Tcharam. Dê o like, dê o like, dê o like, dê o like e se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.